Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, vamos fazer um treino rápido e muito intenso. 5 minutos galera, 5 minutos com 25 segundos de estímulo, 5 segundos de intervalo. A gente vai repetir isso duas vezes, então vamos passar duas vezes em cada exercício, desses 5, vai resultar em 5 minutos de intensidade lá em cima. Todo mundo pronto? Bora comigo galera, vamos começar pelo Sproul. Então ó, solta o relógio lá, joga a perna para trás quando a mão encostar no chão e volta para a posição inicial. Sempre chega lá em cima, se estende e aí volta. Toma cuidado para na hora que você jogar o Sproul lá para trás, o seu quadril não cair demais, deixa o quadril um pouquinho mais alto. Certo? 25 segundos. Vamos tentar ser bem rápido gente, sentiu que está fácil? Vamos aumentar a intensidade com a velocidade do estímulo. 25 segundos, passa voando, 5 segundos de intervalo. Afastou as pernas lateralmente e vamos fazer o agachamento sumô. No agachamento sumô, ó, o joelho vai na direção da pontinha do pé. Tenta descer com bastante amplitude, se você tiver dificuldade, você desce um pouquinho menos. Eu gosto de manter o peito bem aberto, olhar lá para o horizonte, fica mais fácil de você encaixar o movimento. Vamos lá galera, são 25 segundos, só de estímulo, depois 5 segundinhos de intervalo. Aê, mais uma. 5 segundinhos, a gente vai entrar no que eu chamo de NFL, que é aquele trotezinho no lugar bem rápido, tentando ser bem explosivo, o mais rápido que você puder. Vamos lá, se concentra, usa o braço para você alternar perna e braço durante o movimento, isso fica bem legal. Vamos galera, se concentra, o pé não precisa sair muito do chão, mas você tem que tentar ser muito rápido. Vamos lá. Bora, 25 segundos. Já começa a ficar ofegante. 25. Vamos voltar para o solo, a gente vai fazer a flexão de braço mais fechada agora. Então preparou, fiz a flexão. Repara que o meu cotovelo está mais colado ao corpo, eu gosto sempre de colocar essa variação também, para dar uma ênfase no tríceps. Você pode perceber que em outros treinos, você vai ter outras variações, fica sempre ligado nisso. Tem muita coisa diferente aí no meu canal. 5 segundinhos galera, bora. Aí, 25. Vira rapidinho no solo, são só 5 minutinhos de intervalo e abdômen remador. Falei minutos, né? Segundos. Vamos lá com tudo. Solta a respiração durante a subida. A gente faz o movimento de estender o braço junto com a perna e sobe tudo junto. Bora. Vamos lá. Aê, 25. Já fica na posição de novo. Você vê que a transição é muito rápida, não dá tempo de nada. Já entra no sprawl. Vamos dar uma aceleradinha, para vocês entenderem como é que ficaria. Já começa a ficar mais ofegante. É impressionante, já falei isso outras vezes, mas toda vez que você faz dois, três rounds de um exercício, você vê a diferença que dá da segunda série para a primeira. Você vai entendendo o seu corpo, se conhecendo e dosando. Isso é o mais importante. Vamos ficar na posição de sumô e agacha. Já sabe o que você passou na primeira série. Se você sentir que dá, você aumenta um pouquinho a intensidade. Vai ficando ofegante, mas tenta não parar. Bora, galera. São cinco minutos. Cinco minutinhos de estímulo, para a gente ter esse resultado, provavelmente por mais três, quatro, cinco horas depois, com o seu metabolismo extremamente acelerado. 25 segundinhos. Cinco de intervalo. Vamos entrar no NFL, aqui no trote e no lugar. Bem rápido. Empurra o chão, levanta a pontinha do pé só e o joelho lá para cima. Vamos lá. Bem rápido. Acelera, vai. Você vai ver que é curioso, você começa a fazer esse movimento, você acha fácil. Só que ele explode, a frequência cardíaca. Às vezes você até discordena um pouco o movimento de perna e braço. Se você pegar a manha, você não discordena, mas no comecinho vocês talvez sofram um pouquinho. 25, deitamos no solo de novo. E vamos fazer a flexãozinha de braço, fechada. Na mesma pegada. Sentiu que está fácil? Acelera um pouco. Está difícil? Põe o joelho no chão, mas continua. Vamos lá. Fica sempre de olho no relógio. Vamos lá, cinco segundos só. Aê. Vira. Vira para fazer o último exercício da sequência. Remador. Foi. Essa hora já está bem mais ofegante. Ficou mais difícil de falar. Mas a sensação é boa demais. Bora, galera. Sete segundinhos. Não estou no mundo. Bora. Aê. Cinco minutos, galera. Cinco minutinhos do nosso dia. Não dói nada. Todo mundo consegue fazer. Essa é uma prova de que a gente consegue, com pouquíssimo espaço, pouquíssimo tempo e nenhum material, se resolver rapidamente. Imagina se a gente fizer um programa completo, com 20 minutos. Essa é a proposta do Total Hit, galera. No programa são 20 minutos de estímulo na versão completa. Tem a versão light, que é a versão adaptada. Em todos os programas da versão completa, você tem uma versão que também é para todo mundo fazer, com menos impacto, extremamente inclusivo. Você vai ficar, vai gostar, eu tenho certeza. Continua conectado no meu Face, Insta e YouTube. Tem muita novidade que vai vir por aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí신 também. E aí... Tchau, gente. Tchau, gente. O que é isso?